Música Bom gente, estamos aqui com mais um vídeo Merda no Ventilador 2 Pra vocês Isso aqui é merda no ventilador Não é putaria no zona não, irmão Tá gravando, velho Voltando, gente Bom, estamos aqui com o vídeo Merda no Ventilador 2 Negócio é assim, desculpa aí, ele tirou a minha concentração Estamos aqui com o vídeo Merda no Ventilador 2 Pra mim expor Pros consumidores de suplemento Pros autoridades públicas Pros juízes, pro ministério público Pra receita federal O que é que está acontecendo no mercado Gente, o que eu gostaria de passar É o seguinte, muitas empresas que foram Pegas adulterando Os produtos de suplementação As Oes, Proteins, BCAs Simplesmente não se vê e não se ouviu falar Em qualquer tipo de punição Sendo que essas empresas estão fazendo sonegação fiscal Essas empresas estão adulterando produtos alimentares Entendeu? Estão enganando o consumidor E pra ser pego É simples Eu vou dar uma matemática básica Pro Ministério Público e pra Receita Federal Se vocês fizerem uma auditoria Nessas empresas que adulteram suplemento Dos últimos 2, 3 anos Basta vocês pegarem A quantidade de Whey Protein De matéria-prima que eles compraram E a quantidade de Whey Protein Que eles venderam Porque se uma empresa compra 10 toneladas de Whey Protein E vende 20 Alguma coisa de errado tem Então, por favor, gente Eu sei que nós estamos em época de eleição Eu sei que muita coisa ficou parada no Congresso Mas vamos continuar andando Vamos continuar galgando Vamos ver se a gente coloca um pouco de moralidade nesse mercado Eu já avisei pro pessoal do vídeo Já avisei pro pessoal, pros lojistas Pra eles simplesmente se policiarem Porque essas empresas farinheiras Elas só existem por um motivo Porque existe quem compra Se não tem o lojista Que compra um produto farinha Não tem pra quem eles venderem Então, gente Por favor Vamos nos unir Vamos nos dar as mãos E fazer uma limpeza nesse mercado Não adianta você simplesmente Pegar isso daí E deixar A Deus dará Não vai ter Não vai ter Não vai ter jeito Não vai ter conversa com esse povo Eles só entendem De uma forma Ou simplesmente O seu produto não é vendido Ou simplesmente Eles são punidos Ou seja O próprio lojista Que vende o produto farinheiro Se não se policiar Eu já avisei no último vídeo passado Que vai ser responsabilizado Por aquilo que ele está vendendo Muita coisa vai mudar o ano que vem Gente Por favor Prestem atenção Então, só para vocês terem uma ideia Do que é que está acontecendo no mercado Eu tenho uma série de análises aqui Que eu não divulguei antes Não divulguei no último vídeo Até para não colocar como conotação De política Fazer que estava fazendo propaganda Para eleger deputado Esse tipo de coisa Eu segurei essas análises Entendeu? Para mostrar somente depois das eleições Então, eu vou passar isso aqui Para vocês agora O que acontece? Desculpe, gente Está um calor danado aqui em Londrina Mais de 30 graus Estou suando Eu gostaria de agradecer O deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Que também compartilhou A preocupação Certo? Dessa adulteração Dos suplementos No mercado nacional E o próprio Mandou fazer análises Também em laboratórios Por conta própria Assim como eu fiz Assim como vários consumidores fizeram E assim como vários lojistas sérios Que prezam pela saúde E pela qualidade dos produtos Que vendem para os seus clientes Certo? Então veja bem, gente Vamos começar aqui O deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Ele mandou analisar na Labtec Mandou fazer esses laudos na Labtec As análises dos produtos que ele mandou De uma marca Que simplesmente Eu não tenho mais o que falar Aliás, sobre essa marca Que eu vou ser bem específico Chama-se Neonutri Eu não vou Depois que eu ler esses laudos aqui Eu não vou mais falar Sobre essa marca Neonutri Não tem mais o que falar Sobre ela Certo? Mas o deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Que fez o laudo Na Labtec Está aqui Endereço Praça dos Três Poderes Gabinete 950 Câmara dos Deputados Mandou analisar A Trio Whey Próper No abô Sabor Chocolate E o resultado Foi o seguinte O produto especifica 80% de proteína 80 gramas de proteína Na dose de 100 gramas E 5 gramas De carboidrato Na dose de 100 gramas Eu estou falando Na dose de 100 gramas Porque a Labtec Ela analisa em doses De 100 gramas O resultado Foi que o produto Deu 57.15 De proteína E 30.65 De carboidrato Isso na dose De 100 gramas O deputado Também Mandou analisar A Muscle Whey Próper No abô Sabor Chocolate O produto especifica 68 gramas De proteína Na dose De 100 gramas E 22 gramas De carboidrato Na dose De 100 gramas O resultado Deu 34.53 De proteína E 51.50 De carboidrato O deputado Também Mandou analisar A Trio Whey Próper O NO2 Também Da Neonuto E o valor especificado Foi que O produto Fala que tem 80% De concentração proteica E 5% De carboidratos E o produto Deu 61% De concentração proteica E 28% De carboidrato Isso na dose De 100 gramas O deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Também Mandou analisar 100% Whey Protein Da Neonuto Na dose De 100 gramas O produto Especifica 70 gramas De proteína E 10 gramas De carboidrato O produto Apresentou Um resultado De 55 gramas De proteína E 32 gramas De carboidrato Na dose Na dose De 100 gramas Parabéns De carboidrato 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 Eu sei O Muscle Lab Que era vendido A preço De banana Nas lojas De suplemento Esse produto Ele informava Que ele tinha 19 gramas 19 gramas De proteína Na dose De 30 gramas Se eu não me engano Isso Na dose Na dose De 30 gramas E 7.2 de carbo Na dose De 30 gramas Esse laudo Foi feito Pelo MK Sab A Whey Protein Concentrate Muscle Lab Da Buddy Action Feita Pelo MK Sab De lote 26 789 Barra 08 Informava Pelo declarante O fabricante Que tinha 3 gramas De carboidrato E 25 gramas De proteína Esse produto Ele apresentou O resultado De 19 gramas De carboidrato E 7.2 de proteína Buddy Action Mais laudos Feitos pelo deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Esses laudos Foram feitos Da X-Way SMC Professional O resultado Foi especificado Pela Labtech E as dosagens São feitas Em 100 gramas Ou seja O produto Especificava 63 gramas De proteína E 5 gramas De carboidrato Na dose De 100 gramas O resultado Foi que O produto Apresentou 48 gramas De proteína bruta E 36 gramas De carboidrato Na dose De 100 gramas Parabéns Ao deputado Carlos Eduardo Torres Torres Gomes Pela preocupação Pela preocupação E por compartilhar A MediNutrition A MediNutrition Também feita pelo deputado Carlos Eduardo Torres A MediNutrition O produto Está aqui Está aqui Está aqui o laudo Feito pelo deputado Não foi feito por mim não Foi feito pelo deputado E está compartilhando comigo Mais um laudo Feito pelo deputado Carlos Eduardo Torres É a Whey Roman Pro Sabor Limão Um laudo Aprovado A proteína Apresentava 81 gramas De proteína Na dose De 100 gramas E o resultado Foi que ela Deu 72.49 O produto Apresentava 13 gramas De carboidrato Na dose De 100 gramas E deu um resultado De 13.49 Então Pelo laudo Do deputado A Whey Protein Isolate Isofresh MHP Do lote Do lote 0189H2 Foi aprovada Temos aqui também Laudos feitos por mim Do BCA De 1 grama Da Nutrients Nutrition E o BCA Da Nutrients Nutrition Passou Nos laudos Do MK Sabin Certo O mesmo Informava Ter 900 miligramas De isoleucina Apresentou 701 De leucina O mesmo Apresentava 1,260 miligramas E deu 1,059 E Valina Apresentava 900 miligramas E deu 748 Na soma Senhores O produto Se encontra Dentro das normas Da Anvisa Dentro da tabela Estabelecida De mais ou menos 20% O BCA Foi aprovado Outro BCA Também De uma marca Que é muito Conhecida E falada No mercado É o da Arnold Nutrition Que é o BCA De 5 gramas Nós analisamos O lote 30 849 E o produto Foi aprovado Está dentro Das especificações Não vou falar Todos os resultados Aqui Vocês podem ver O produto está dentro Das especificações Eu vou estar Postando Todos os laudos Na rede social Para que você Consumidor Para que você Juiz Justiça Ministério Público Anvisa Tenha conhecimento Está aqui Então BCA da Arnold Nutrition Foi aprovado Senhores Existe uma marca Também Não me chegou O resultado Ainda Essa marca Tem sido Muito bem falada Muito bem comentada No mercado Chama-se Nutrition Se eu não me engano É do interior de Minas Certo Eles trabalham Com o Whey Concentrada E 3W Isolada Tem BCA em pó Também Mandei este produto Para análise E me mandaram Várias análises Consumidores Logistas Que pegaram Esse produto Para fazer análise Então eu gostaria De dizer o seguinte A Whey da Nutrition Realmente É um bom produto Tem um bom custo-benefício Foi aprovado Em várias análises As minhas análises Estão para chegar Eram para ter chegado Hoje Não chegou Mas eu já sei Que o produto Foi aprovado Estarei divulgando O mesmo No próximo vídeo E gostaria De parabenizar O proprietário Da Nutrition Da Whey Da Nutrition Pela qualidade É uma empresa Nova no mercado Mas que pelo menos Está entrando De forma certa Está entrando Com o pé direito Está respeitando A qualidade E o consumidor E eu gostaria De deixar aqui Um recadinho Para os representantes Daí do interior De São Paulo Que estão passando Nas lojas Falando que eu vou ser preso Que tem gravações Minhas telefônicas Falando que Eu estou pedindo Suborne Propina Meus queridos Vocês são igual A merda Merda quanto mais Pede Sabe? Aquela merda Que cria casquinha Quanto mais você mexe Na merda Você levanta Aquela casquinha Ela sobe aquele mau cheiro Aquele fedor Vocês são merda Pega a gravação Divulga A polícia vai me prender Eu vou ser preso Estou aqui esperando Eu coloco Minha cara tapa Pode vir Provas Eu falo com provas Não fico jogando Conversa fora não Beleza? Para vocês? Representantezinhos De merda Que vendem farinha E ficam falando Merda Para a lojista Não estou Generalizando Os representantes Estou falando Dessa corja De vagabundo Que fica falando Mentira Sem provas Estou falando Que eu vou ser preso Que eu estou Estorquindo Pedindo propina Coloca isso Na rede social Manda a polícia Vim aqui me prender Eu estou aqui Estou com a carrega limpa Estou no meu Endereço residencial Estou nos mesmos Locais que vocês Mandam as intimações Para mim Estou aqui Beleza? Gente No próximo vídeo Merda no ventilador 3 O final da série De merda no ventilador Eu vou terminar De jogar Toda essa bosta No ventilador E colocar Todo mundo As claras Do que está acontecendo No mercado de suplementação Beleza? Vou divulgar também Mais resultados De laudos Mais resultados De whey De BCA De glutamina Tem muita coisa ainda Que você Consumidor Não sabe Abraço Até mais Que você